Cruzeiro não terá vida fácil fora de casa. A derrota para o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão na última quarta-feira colocou o Cruzeiro em uma situação complicada na Copa do Brasil. E para avançar às finais da competição, a Raposa precisa vencer o Grêmio pelo mesmo placar para pelo menos levar a disputa aos fênaltis. A equipe tem consciência disso, sabe que tem condições de reverter esse resultado, sabe que tem condições de ir lá e mudar esse quadro e que, claro, vão apresentar as dificuldades, mas que a equipe tem condições de ir lá e fazer um bom resultado. Uma maneira de conseguir um resultado seria não deixar o Grêmio ter tanta tranquilidade como teve no Mineirão. E tirar essa zona de conforto é uma das saídas que o time de mano tem para garantir a possível suada classificação. A gente tem que reduzir um pouco mais esse espaço, imprimir um ritmo maior porque a gente precisa buscar o resultado, mas sabendo que a gente vai lá para impor um ritmo também, comprimir um pouco mais o espaço para que a gente possa reverter esse resultado, buscar o resultado lá, fazendo gols. Bom, eu ficaria muito surpresa se a final não fosse Atlético Mineiro e Grêmio. Para você, hoje, o Cruzeiro tem chances de conseguir reverter esse resultado? Acho muito difícil. Eu também acho difícil. O Grêmio, para mim, também é favorito. Acho que uma final já está praticamente desenhada entre Atlético Mineiro e Grêmio. Acho muito complicada a situação do Cruzeiro. Obrigado. 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 Obrigado.